Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Em menos de 24 horas, dois ciclistas foram atropelados e mortos na região metropolitana de Manaus. Hoje foi em Iranduba, no distrito de Cacau-Pireira, na M070. Foi nesta área em Iranduba. Motoristas que passavam na rodovia viram o corpo do ciclista e chamaram a polícia. Ele seguia do lado direito da pista e tinha quase 40 anos. Segundo as testemunhas, a vítima costumava catar latinhas próximo à pista. Ele morreu logo depois que foi atropelado e o motorista que causou o acidente fugiu do local. Ele estava caminhando e a gente estava latinha, né? Aí provavelmente um carro não identificado, pegou ele aí pela pista e jogou ele para cá. Os moradores da área dizem que é comum ciclistas usarem a estrada e que alguns motoristas dirigem em alta velocidade. Aqui nessa estrada eles andam, muitos carros não obedecem bicicleta não. Até mota pequena vez ele não obedece, você tem que estar com cuidado, né? Que não é fácil não. O principal é que tem muita gente que anda em alta velocidade. A morte do ciclista em Iranduba foi a segunda em menos de 24 horas na região metropolitana. Ontem aqui em Manaus, um jovem de 17 anos foi atropelado por um ônibus na avenida Constantino Nery e morreu no local. A polícia apresentou hoje o motorista do acidente. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ano passado, quatro ciclistas morreram atropelados na capital, o que tem aumentado a preocupação de quem anda de bicicleta pelas ruas. Leonardo faz parte de um grupo de ciclistas e para ele as mortes são consequência da falta de ciclovias em Manaus. Não podemos tolerar mortes e quando você não enxerga os ciclistas, você não faz campanhas educativas, você não promove a ciclomobilidade por meio de vias segregadas, ciclovias, ciclofaixas, fiscalização, resulta nisso. Infelizmente a gente está a mexer da violência no trânsito, da imprudência dos motoristas. Ciclistas da região metropolitana preparam uma manifestação para amanhã no Parque dos Bilhares aqui na capital. Dois policiais, um PM e um civil que são irmãos e outros quatro homens foram presos em flagrante na ponte Rio Negro hoje. Eles são suspeitos de assaltar postos de combustíveis aqui na capital. Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante, quatro homens e dois policiais, um civil e um militar, mas os policiais não foram apresentados. O grupo é suspeito de roubar postos de combustíveis na capital e região metropolitana. No momento da prisão, o grupo estava em um carro de um dos suspeitos. Quantos policiais e os policiais já foram recolhidos aos devidos presídios em suas unidades de base? Ou seja, o PM vai ser recolhido na polícia militar e o policial civil será recolhido dentro da delegacia geral. O grupo foi pego em flagrante aqui próximo ao posto da polícia militar na ponte Rio Negro, que liga Manaus ao Iranduba. Os seis envolvidos estavam em um mesmo carro. De acordo com a polícia, eles estavam prontos para roubar um posto de gasolina no município. No momento que eles estavam passando a ponte, a gente resolveu abordar toda a equipe e evitar com que um roubo ocorresse. Ou uma futura troca de tiro, algum policial baleado. E aí prendemos todos, fizemos o flagrante. Aqui na delegacia de roubos e furtos, todos deram as informações detalhadas a respeito da ação, como funcionava essa associação criminosa. Os lugares que praticaram o roubo e confessaram a ação delitosa. O grupo é suspeito de assaltar outro posto de combustível também em Iranduba, no fim do ano passado. Na ocasião, um carro foi levado. Eles assaltaram ainda um posto que ficava na Avenida Torquato Tapajós, no Santa Teovina, na zona norte de Manaus. A polícia chegou até eles com a ajuda de imagens das câmeras de segurança. Eles rendiam os frentistas e iam direto para os cofres. A polícia estima que eles tenham roubado mais de 300 mil reais nas ações. O dinheiro e o carro roubado em Iranduba não foram recuperados. Com o grupo, os policiais encontraram três armas, celulares e munições intactas. Os policiais vão responder a processos administrativos, além de acusação de associação criminosa. O restante do grupo ainda vai responder por roubo majorado, associação ao crime e furto. Na tarde de hoje, uma casa pegou fogo no conjunto Eldorado, na zona centro-sul da capital. Ninguém ficou ferido. O incêndio foi nesta casa, onde moram uma professora, o marido e as filhas. Por sorte, ninguém estava no local. O fogo começou por volta das três da tarde, nesta casa aqui na rua Peru, no Eldorado. De acordo com o corpo de bombeiros, o princípio do incêndio foi no quarto da proprietária do local, que não sabe de onde surgiu tudo. Não faço ideia. Quando eu cheguei, já estava à altura. Você tinha saído para ir ao banco, quando voltou estava assim? Sim. Só troquei de roubo e fui para outro quarto. Quando eu cheguei no outro quarto, o fogo estava dessa altura. Aí eu pensei em salvar os bichos só. A única coisa que eu pensava era salvar os bichos, mas nada. O fogo destruiu apenas o quarto e os bombeiros não tiveram dificuldades para controlar as chamas. Pelo tempo que chegou, foi impedido da continuidade do incêndio, onde ele permaneceu confinado dentro da própria residência, até porque ela manteve a porta fechada. Quando o bombeiro chegou, só fez o confinamento do incêndio e a extinção desse incêndio. Por conta da forte fumaça, a polícia interditou a rua. Foram usados dois carros de combate a incêndio. E hoje, finalmente, o novo valor da passagem de ônibus em Manaus foi anunciado pelo prefeito em exercício, Marcos Rota. Ela vai custar R$ 3,30 a partir de sábado. Quem usa ônibus todos os dias vai gastar mais. R$ 100,00 todo dia. Quanto eu não vou tirar do mês? O reajuste não veio em uma boa hora e tem causado muita reclamação. Porque só falam em aumentar e aumentar e os ônibus, nada, né? Fora que a gente tem muito gasto no dia a dia, né? Aí, com mais um aumento da passagem, fica difícil. Essa crise que a gente está, né? Está metendo a mão no bolso. O novo valor da passagem de ônibus na capital começa a valer neste sábado. O prefeito em exercício anunciou hoje que o preço vai ser R$ 3,30. A prefeitura vai arcar sozinha com o subsídio, com a tarifa R$ 3,30. Lembrando do congelamento, por determinação do prefeito, do congelamento da tarifa estudantil que permanece congelada em R$ 1,50, beneficiando mais de 400 mil estudantes na cidade de Manaus. O valor da passagem não sofria reajuste desde 2015 e agora teve um aumento de 10%. E uma das exigências da prefeitura para que o preço fosse reajustado é que as empresas melhorem a frota de ônibus aqui na cidade. De forma gradual, o processo de renovação da frota. Disso a prefeitura não vai abrir mão. A prefeitura vai pagar R$ 5 milhões por mês em subsídios para as empresas de ônibus. Além disso, um aplicativo foi lançado para tentar diminuir o tempo de espera dos passageiros. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, foi realizado o primeiro casamento coletivo gay do município. A cerimônia foi no Fórum de Justiça da cidade. O casamento coletivo reuniu cinco casais. Eliana e Rai estão juntas há 23 anos, mas só agora oficializaram a união. A gente não achava que fosse repercutir tanto, né? Pensei que fosse uma coisa mais simples. Mas que bom, eu espero que outras pessoas também tomem isso como exemplo. E legalizem, porque tem muita gente que vive. Vive há muito tempo junto, mas que não legalizam. Porque tem medo, questão de preconceito. Não tem que ter preconceito, não. Tem que procurar o seu direito mesmo e pronto. E ser feliz, isso é o mais importante. A cerimônia foi celebrada pelo juiz de direito Adílio Neto. Essa é a primeira vez que ele oficializou um casamento de pessoas do mesmo sexo. Dados do IBGE apontam que aqui no Estado, em 2013, foram registrados sete casamentos homoafetivos. Em 2014, esse número pulou para 45. E em 2015, esse número dobrou para 98. Este é o primeiro caso em que casais do mesmo sexo se oficializam aqui em Presidente Figueiredo. Como toda noiva, Eliana estava nervosa. Mas tudo passou depois da famosa pergunta. Eliana, pai, vocês casaram com a Lula? Sim. A Lula, vocês casaram com a Liana? Sim. Foi uma união de 23, então a gente está realizando esse sonho. A união estável já existe. Só que nós tínhamos essa necessidade de legalizar de forma civil para também ter nossos direitos reconhecidos. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, em todo o Estado existem 151 uniões civis de pessoas do mesmo sexo. O surto de febre amarela no sudeste do país fez muita gente correr aos postos de saúde. Mas apesar da gravidade da doença, não é preciso urgência para tomar a vacina. Os postos de saúde estão mais cheios. A preocupação com a doença fez muita gente correr em busca da vacina. No mês de janeiro, após a divulgação na mídia da febre amarela, aumentou sim a procura da vacina nos nossos postos de vacina. Segundo a Secretaria de Saúde, não há motivo para pânico. Mas é sim, preciso se cuidar. Rosilene e o filho dela, que é especial, vieram tomar a vacina pela primeira vez. É que eles vão viajar para São Paulo, onde o garoto vai passar por um tratamento médico. Até porque ele vai internar, né? E lá, para ele internar, não pode estar nem gripado, né? Então, para isso, eu tenho que prevenir ele, né? E eu que trato dele, né? Não posso adoecer também, né? A vacina tem validade de 10 anos. Em geral, tem outras contraindicações. Principalmente a criança menor de 9 meses de idade. Temos as pessoas portadoras de doenças, que diminui a resistência. E temos também a população maior de 60 anos. Então, na rotina, esses grupos, eles não estão recomendados à vacinação. E a partir dos 60, é preciso uma avaliação médica para poder se imunizar. Seu Yamada, que não sabia disso, veio ao posto hoje. Eu tenho que passar por uma avaliação médica para ver se eu tenho condições de poder tomar essa vacina ou não. Porque, pelo visto, são vírus vivos. Então, eu posso acabar pegando a febre amarela. O Ministério da Saúde classificou o Amazonas como uma área de risco. Mas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a situação está sob controle. Aqui na capital, a Censa tem 16 mil doses da vacina no estoque. E todas as UBSs estão abastecidas, segundo a Secretaria. Para quem não se imunizou, esse é o momento de tomar a vacina. Mas, para quem já tomou a segunda dose, é preciso esperar 10 anos. Por isso, não adianta correr para os postos de saúde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que é isso?